Olá pessoal do blog dos concursos, meu nome é Cristiana Costa e a gente vai falar um pouquinho de direito constitucional do tema nacionalidade. É um assunto que é muito abordado em todas as provas de concurso, seja na área de tribunal, seja na área de polícia, como polícia federal, rodoviária federal, então assunto recorrente em todas as provas de concurso público. E a gente vai dividir esse tema em dois blocos, já que é um tema um pouco extenso, e a gente pode abordar nesses dois blocos esse tema de uma forma melhor e mais profunda, ok? Então vamos falar um pouquinho de nacionalidade. Bem, a gente tem dois tipos de nacionalidade, a nacionalidade originária, que é a do nato, e a nacionalidade adquirida ou secundária, que é a do naturalizado. Uma questão muito recorrente em concurso é perguntando se brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil. Na verdade não. O brasileiro nato é aquele que nasce brasileiro, independentemente do local em que ele nasceu. Então ele pode ser brasileiro nascendo no Brasil ou nascendo fora do Brasil, e ainda assim ser brasileiro nato. Porque a nacionalidade originária é aquela que se adquire como regra sem precisar da manifestação da vontade do nacional. Então o sujeito não precisa pedir a nacionalidade brasileira originária, ele nasce com ela. Essa é a regra geral. Já a nacionalidade adquirida, que equivale à do naturalizado, ela, regra geral, depende de uma manifestação de vontade. Então ela é adquirida depois. Primeiro o sujeito nasce sem nenhuma nacionalidade, ou nasce com outra nacionalidade, e depois adquire a nacionalidade brasileira. Então notem que ela agora é secundária, ela é adquirida, o sujeito não nasceu com ela. Ele adquire posteriormente essa nacionalidade. Então nós temos a nacionalidade originária, a nacionalidade secundária. Vamos começar com a nacionalidade originária, a do brasileiro nato. Existem dois critérios para fixação da nacionalidade originária. O critério do solo, ou ius sole, e o critério do sangue, ou ius sanguíneis. O critério do solo, a fixação da nacionalidade, ela se dá em detrimento do território em que o sujeito nasceu. Então, por exemplo, nascido em tal país, é nacional daquele país. Nacional, nato, originário. Segundo o critério do sangue, o que vai fixar a nacionalidade do sujeito são os seus ascendentes, os seus pais, os seus avós. Então o sujeito não interessa onde ele nasceu, mas se o pai for daquela nacionalidade, ele adquire a nacionalidade dos pais. Então essa nacionalidade era fixada pelo critério do sangue, ou ius sanguíneis. No Brasil, a regra geral é que nós adotamos o critério do solo. Entretanto, esse critério do solo muitas vezes é mitigado por outros critérios, como por exemplo, o critério do sangue, ou o fato de pais estarem a serviço ou não do país. E nós temos, na verdade, apesar da Constituição mencionar as hipóteses de brasileiros natos em três alíneas apenas, nós temos cinco hipóteses ao todo de brasileiro nato. Uma delas está implícita, que é aquele que nasce no Brasil filho de pais brasileiros. Ora, se ele nasceu no Brasil e é filho de pais brasileiros, adotando-se o critério do solo, ele seria brasileiro. Adotando-se o critério do sangue, ele também seria brasileiro. Então, independentemente do critério que a gente adotasse, ele seria brasileiro. Então isso aí está implícita na Constituição. Não ficou, não foi necessário colocá-la de forma expressa, porque em qualquer um dos dois critérios ele seria brasileiro nato. Ok? Mas nós temos aqui a primeira hipótese expressa de nacionalidade, que é aquele filho de pais estrangeiros que vem para o Brasil, a criança nasce no Brasil, ela seria brasileira nata, desde que os seus pais não estejam a serviço do seu país. Então vamos imaginar um casal de norte-americanos que vem dos Estados Unidos para estudar no Brasil, ou vem a turismo no Brasil. A criança nasceu no Brasil, a criança brasileira nata. O critério que está sendo utilizado aí é o critério do solo. Nascido em solo brasileiro, é brasileiro. Só que com um detalhe, é necessário que para ele ser brasileiro, os seus pais não estejam a serviço do seu país. Então vamos pegar uma segunda hipótese. Dois norte-americanos vêm para o Brasil, só que eles vêm a serviço do seu país. Então, por exemplo, eles vieram trabalhar numa embaixada norte-americana no Brasil, ou vieram trabalhar num consulado norte-americano no Brasil. Então eles estão a serviço do seu país no Brasil. Se a criança nasce no Brasil, qual a nacionalidade dessa criança? Bem, uma coisa eu posso garantir, ela não é brasileira. Não é brasileira nata, porque a Constituição diz que ele só seria brasileiro nato se os seus pais não estiverem a serviço do seu país. São estrangeiros e não estão a serviço do seu país. Agora, para eu dizer que ela é norte-americana, eu preciso conhecer a Constituição dos Estados Unidos. Porque se lá nos Estados Unidos eles adotarem única e exclusivamente o critério do solo e a criança nasceu no Brasil, então ela não seria brasileira e não seria norte-americana. Estamos diante de um caso típico de uma pátria, um sujeito que não se encaixou em nenhum dos critérios de nacionalidade, nem do local em que ele nasceu, nem dos seus pais. Então ele é chamado apátria. Ou como as provas costumam cobrar, hemátulo. Com H, hemátulo. Seria a mesma coisa do apátria. Ok? Então há a possibilidade de alguém nascer sem nenhuma nacionalidade. Ou então, se lá nos Estados Unidos eles adotarem o critério do sangue, filho de norte-americano, é norte-americano, então a criança não seria brasileira, mas seria norte-americana. Bem, ou a questão me traz dados dizendo qual critério é adotado nos Estados Unidos, sangue ou solo, ou então não posso dizer qual a nacionalidade da criança. A única coisa que eu vou poder afirmar é que essa criança não é brasileira, porque ela é filha de pais estrangeiros que estão a serviço do seu país, no Brasil. Então ela não é brasileira. Se eles não estão a serviço do Brasil, aí sim eu adoto o critério do solo, a criança é considerada brasileira nata. Então temos aí a segunda hipótese de brasileiro nata. Vamos para a terceira hipótese, agora o inverso. Agora são filhos de pai ou mãe brasileiros que vão para os Estados Unidos ou vão para o exterior e que estão a serviço do Brasil. Nesse caso, utiliza-se o critério do sangue, mitigado por um outro critério. É o fato de os pais, um deles pelo menos, ter que estar a serviço do Brasil no exterior. Então vamos imaginar um casal de brasileiros que vão para os Estados Unidos a serviço do Brasil. Vão trabalhar numa embaixada, num consulado ou por meio de uma autarquia brasileira. Eles vão para os Estados Unidos a serviço do Brasil. A criança nasceu no exterior. Essa criança, porque os seus pais estão a serviço do Brasil, ela tem garantido a nacionalidade originária brasileira. Então ela é considerada brasileira nata. Mas aí um detalhe. Primeiro, a Constituição diz que é ou pai ou mãe. Então não precisa ser os dois. Basta um deles ser brasileiro. Segundo, um deles, o brasileiro, no caso, tem que estar a serviço do Brasil no exterior. Então mesmo que a criança nasça fora do Brasil, ela tem garantido o seu direito de brasileira nata. Mas a gente pode ter outras nuances aí, quer ver? Vamos imaginar que o pai dessa criança é brasileiro e está trabalhando no consulado brasileiro nos Estados Unidos. A mãe da criança é italiana e a criança nasceu nos Estados Unidos. Bem, porque ela é filha de um brasileiro que está a serviço do Brasil, ela é brasileira nata. Vamos imaginar que na Itália eles adotam o critério do sangue. Nascido de mãe italiana é italiano nato. Então essa criança é brasileira nata, italiana nata. Ela tem dupla nacionalidade. Vamos imaginar que nos Estados Unidos eles adotam o critério do solo. Nascido em solo norte-americano é norte-americano. Então ela é brasileira nata, italiana nata e norte-americana nata. Então essa pessoa é o quê? Polipátrida. Ela tem várias nacionalidades. Então a gente já viu aqui que é possível uma pessoa ter uma nacionalidade, ter dupla nacionalidade, ter várias nacionalidades ou não ter nenhuma nacionalidade. Isso vai depender dos critérios de nacionalidade que essa criança se encaixou ou não se encaixou. E vamos lá para agora a nossa quarta hipótese de brasileiro nato. Agora diz respeito a filho nascido de pai ou mãe brasileiros que nascem no exterior, só que agora os seus pais não estão a serviço do Brasil. Nesse caso tem a quarta e a quinta hipótese. Elas estão juntas, divididas na mesma linha da Constituição Federal. Para que essa criança seja brasileira nata, a forma mais fácil seria o pai e a mãe se dirigirem ao consulado ou embaixada brasileira no exterior e registrar a criança como sendo brasileira. Diz a Constituição que basta os pais registrarem ela na repartição brasileira competente. Se a repartição brasileira é competente, seria embaixada ou consulado que faz o serviço de cartório em geral. Basta os pais irem lá registrar essa criança como brasileira, brasileira nata. Resolvido o problema. A segunda hipótese é um pouco mais complexa. Se os pais não registrarem a criança na embaixada ou no consulado brasileiro no exterior, por vários motivos, ou porque lá não tem embaixada ou consulado, ou porque eles desconhecem essa possibilidade de registro da criança em embaixada ou consulado. Então se eles não fizerem isso, a criança teria que voltar a residir no Brasil. E enquanto ela for menor de idade, ela vai ter garantido todos os seus direitos de brasileiro nato. Entretanto, após a maioridade, a qualquer tempo, ela vai poder fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Então vamos imaginar que essa criança voltou a morar no Brasil com dois anos de idade. Dos dois aos dezoito anos, ela vai ter assegurado todos os seus direitos de brasileiro nato. Aos dezoito anos, ela precisa fazer a opção. Entretanto, ela pode fazer essa opção a qualquer tempo. Até o dia que ela quiser. Até o dia da morte dela. Mas só a partir dos dezoito. Se ela não faz a opção de imediato, suspende-se os seus direitos de brasileiro nato. Vamos imaginar que ela fez a opção aos trinta. Dos dezoito aos trinta anos, vai ficar suspenso, vão ficar suspensos, os seus direitos de brasileiro nato. Aos trinta, quando ele fizer a opção, aí ele volta ao gozo dos seus direitos de brasileiro nato. Ele pode fazer aos trinta, aos quarenta, aos cinquenta, aos sessenta, aos setenta, não interessa. Desde que seja após atingida a maioridade, após aos dezoito anos. Quando ele faz a opção pela nacionalidade brasileira nata, originária, essa opção retroage a data dos dezoito anos dele. Então, se ele fez a opção aos quarenta anos, retroage o seu direito de brasileiro nato até os dezoito anos. Quando ele teve suspenso. Então, a decisão judicial que vai dar essa nacionalidade brasileira originária, de forma retroativa, que a gente chama com efeitos ex-tunque. Ex-tunque são efeitos retroativos. Então, como se ele não deixasse em momento nenhum de ser considerado brasileiro nato. Então, nós temos essas cinco hipóteses, um implícita, quatro hipóteses expressas de brasileiros natos. Em qualquer uma dessas hipóteses, o sujeito adquire a nacionalidade brasileira originária. Nascendo, como se ele tivesse nascido já brasileiro. Pessoal, espero que tenham gostado dessa primeira parte de nacionalidade. Desejo a todos uma boa sorte e nos acompanhe aqui no blog dos concursos. Até a próxima. Desejo a todos uma boa sorte.